É isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo de Diablo 3 E a gente está aqui na caverna do assassino, detonando os elites aqui E buscando o sangue dos Oton Kale, que é o que a gente precisa para poder reviver ele E achar o próximo objetivo Vou botar os guerreiros aqui, tranquilo, tem uns elites ali, ficar de olho, tomar cuidado também Não é desse lado de cá Vamos ver embaixo Tem outra elite ali, legal Não é aqui, então deve ser do outro lado Aqui tomar cuidado com essas cobras que desaparecem e aparecem o tempo todo Mais elites Alguns tem esse poder de te fazer ir lá para trás Mas nada demais não, a gente consegue detonar eles Opa, tem uma outra elite aqui Matamos todos eles Essa fase é realmente muito grande Mas daqui a pouquinho a gente encontra o que a gente está procurando Tem uns elites ali na frente, tem que tomar cuidado Aqui é o lugar que a gente já estava Clicando para baixo, clicando para baixo com o direcional Você dá uma olhada no mapa e vê exatamente onde você ainda não foi Por isso que é importante abrir o mapa inteiro Para que você tenha uma perspectiva de onde você está e para onde você precisa ir Detonamos mais um grupo de elite Não é para o lado de cá Vamos lá abrir o mapa mais uma vez Ok, do outro lado a gente ainda não foi Tem uma galera aqui para matar Mais um elite dourado Opa, mais um pigmeo aqui Vai dar bastante bônus para a gente Também não é desse lado Vamos lá abrir o mapa de novo Vamos lá abrir o mapa de novo Vamos ver o lado que a gente ainda não foi E estamos quase chegando Para quem curte RPG Diablo Na minha opinião é o melhor jogo Que tem até hoje Não lançaram ainda nenhum tão bom quanto Diablo E chegamos aqui no sangue de Zoltunkel Completando aí a última missão Detonar o elite Sempre que você completa uma missão Normalmente tem um elite aí para você detonar E vamos voltar para áreas desoladas Até o próximo vídeo galera theater Vamos lá E vamos lá